Uma pequena vila açoriana de apenas 8 mil habitantes. Essa é Rabo de Peixe. Apesar do tamanho, é uma vila de grande importância cultural e histórica. Os emigrantes espalhados ao redor do mundo fazem questão de manter viva a cultura e a história dessa pequena vila. A Associação dos Amigos de Rabo de Peixe comemorou 25 anos com uma grande festa. Vários imigrantes portugueses vieram de várias partes do Canadá e dos Estados Unidos para celebrar o aniversário. É um prazer e um orgulho ver essa casa cheia que você está a ver. É um orgulho ver esses rabos de chance. Este convívio é muito importante para lembrar as nossas tradições. Não esquecer de onde nós vimos, não é? Tenho muitos amigos em Rabo de Peixe, apesar de não ser de Rabo de Peixe. Sou do Conselho do Nordeste de São Miguel, mas são tudo comigo, irmãos. É tudo igual. O presidente da associação agradeceu a presença de todos. Gostava de agradecer a toda a gente que apareceu aqui nos 25 anos dos Amigos de Rabo de Peixe. É um prazer ter vocês todos aqui e muito obrigada. A Associação dos Amigos de Rabo de Peixe foi fundada em 1998 por imigrantes da vila açoriana. O principal objetivo do grupo era celebrar a cultura da vila e criar um ambiente de convívio para os rabo-peixenses no Canadá. Várias autoridades portuguesas vieram para o aniversário da associação. Dentre elas, o presidente da vila, Jaime Luís Melo Vieira. Esta herança é uma herança extremamente importante para nós, porque não deixam morrer o amor pela sua terra e, acima de tudo, não deixam morrer a dedicação e o empreendedorismo que esses imigrantes têm para Rabo de Peixe. Aquilo que nós encontramos só é possível com esta comunidade. Ou seja, vi um momento como este, vi um serão como este encontrar mais de mil pessoas numa sala, onde apenas vem para cá para interagir com as outras pessoas, para matar soldados do nome da nossa terra. Para mim, enquanto presidente da juta de preguesia, é um momento muito gratificante. Antes do jantar, o padre Nuno de Souza, da Igreja do Bom Jesus em Rabo de Peixe, fez uma oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nosso Senhor nos abençoe e Nossa Senhora da Fome nos dê um bom apetite. Nós sabemos que a maioria da nossa família vive aqui em Mígora para cá há mais de 50 anos, ou há pouco mais do que isto, ou há menos tempo do que isto. Mas mais ou menos tempo nós sabemos que existe uma parte de nós que vive aqui. E é muito interessante nós estarmos aqui, eu e estar aqui, não só como padre de rabo de peixe, mas também como primo, como sobrinho desta gente, que vem aqui a se jantar e estão nestas festas nesta última semana. Todos os anos, a associação homenageia um imigrante rabo-peixense. Este ano, a honra coube a Maria Rosa. Maria chegou ao Canadá ao lado do marido e 12 filhos pequenos em 1988. Em busca de uma vida melhor, Maria encarou o desafio de trazer sua grande família a uma terra nova e repleta de desafios. Para ela, tudo valeu a pena. Eu sou uma mãe muito feliz, com os filhos que Deus me deu, todos com uma boa vida, bem tocados. Eu sou a mulher mais feliz do nosso livro. E Deus põe as mães, tudo é feliz, comecei feliz do nosso livro. Eduardo Caravela, marido de Maria, não esconde o orgulho da esposa. Muito gosto, muito gosto. E como uma boa festa rabo-peixense, não podia faltar o bailinho de rabo de peixe, a tradicional dança da Vila Soriana. Em um círculo, homens giram enquanto cantam e tocam castanholas. As mulheres, aos poucos, juntam-se aos homens, fazendo uma grande dança circular. A grande atração da noite foi a banda Starlight. Um grupo de crianças esperava ansiosamente pelo início da apresentação. Para o vocalista da banda, Tony Melo, tocar na festa é uma honra. Sim, é muito gratificante fazer parte deste convívio que é enorme. É um dos maiores da comunidade e não é o primeiro que nós fazemos. E é com muito orgulho que cá estamos para termos mais uma grande festa. E espero que as pessoas venham preparadas com muita energia para fazermos aqui mais um grande festival. E para voltarmos, com certeza, mais outro ano qualquer. E para voltarmos, com certeza, mais um grande festa. E para voltarmos, com certeza, mais um grande festa.